O ministro José Gomes Temporão e representantes do Conselho Nacional de Saúde, do Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde e do Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde participaram do ato. Eles pedem apoio à regulamentação da Emenda 29. O texto aguarda votação na Câmara dos Deputados e vai definir gastos mínimos em saúde, além de criar a CSS, Contribuição Social para a Saúde. Pela proposta, o dinheiro arrecadado com o imposto vai ser destinado a gastos no setor. Em seu discurso, Temporão destacou que o SUS, o Sistema Único de Saúde, passa por uma grave crise financeira, que hoje o Brasil possui apenas R$ 1,56 por dia, por pessoa, para investir em saúde. A emenda precisa ser regulamentada, nós estamos roucos de falar sobre isso, mas temos que repetir o tempo todo. Ela tem que ser regulamentada primeiro porque ela encerra uma polêmica que já vai completar 10 anos, praticamente 10 anos, que é a definição do que são ações e gastos em saúde, que a regulamentação do Conselho Nacional de Saúde já definiu em 2013 com clareza. Só isso vai trazer o que se estima cerca de R$ 5 bilhões para o sistema, principalmente de estados que não cumprem os 12% adequadamente, conforme a resolução do Conselho. Temporão lembrou que existem problemas de gestão de recursos, mas também há problemas crônicos de subfinanciamento. Para ele, a aprovação da CSS é a única possibilidade atual de melhoria da qualidade do atendimento do SUS. Entre outras coisas, nós poderíamos recompor a tabela de procedimentos do SUS, ampliar de 30 mil para 40 mil o número de equipes de saúde da família, cobrir 70% da população brasileira com o programa de saúde bucal, comprar e custear 4 mil ambulâncias, 10 helicópteros e 10 ambulâncias para o SAMU. Obrigado.